A sexta temporada de Cobra Kai retornou ainda mais insana Fiquei tão feliz que essa parte 2 conseguiu pisar na primeira Conseguiu trazer mais contexto Conseguiu fazer com que os personagens se tornassem mais envolventes E assim, o que eu tava sentindo muita falta na primeira parte Eu realmente senti que eles conseguiram encontrar um rumo bem legal nessa segunda parte E hoje eu quero falar sobre ela com spoilers Debatei do começo ao fim todos os pontos dela Coisas que eu achei legal, coisas que eu achei mais ou menos E coisas que eu acho que pode melhorar pra terceira parte que vai ser a final E também a gente vai conversar sobre o final dessa parte 2 que foi, assim, surreal Eu fiquei chocado com o que eu vi Mas deixa eu começar a falar sobre tudo isso Já deixa o like, é muito importante Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos, séries de filmes E me conta nos comentários o que vocês estão achando aí de Cobra Kai Eu gosto muito dessa série Eu, obviamente, ia fazer vídeo dela, ia falar sobre ela Demorou um pouquinho pra chegar o vídeo, mas chegou Então eu quero que vocês apoiem o vídeo, né? Comentando lá embaixo Se inscrevendo aí no canal pra receber próximos conteúdos Isso é sempre importante, tá? Então coloca qualquer comentário que ajuda bastante E curte o vídeo também, né, gente? Deixa o likezinho aí Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer É que as lutas dessa segunda parte estão muito boas Eu gostei demais das sequências aí de luta que a gente teve nessa parte 2 E assim, essa parte 2 em si Por a gente ter o campeonato Seikai Taekai A gente teve luta do início ao fim Foram 5 episódios repletos de luta, né? A gente não tinha nem momentos pra respirar muito Porque todo o campeonato tava sendo desenrolado Enquanto a gente tava vendo os dramas dos personagens Então isso foi muito legal Porque teve aquela intensidade da gente tá ali no tatame E eles lutando E ao mesmo tempo a gente tava vendo todos os conflitos que eles estavam enfrentando Por coisas que eles já tinham feito antes E também por coisas que estavam acontecendo naquele momento E ver essa parte 2 sendo ambientada em Barcelona Acabou fazendo também com que o tom aí da temporada, né? Dessa parte 2 no caso Se distanciasse um pouco do que a gente já tava vendo Que era algo muito mais familiar Até porque a gente tava ali no vale A coisa que a gente sempre tava vendo igual Aqui não Aqui eles realmente mudam um pouco E na minha visão isso foi benéfico pra série Porque trouxe novos ares Mas assim, algumas coisas nunca mudam, né? E uma das coisas que não muda É o povinho do Cobra Kai ser chato Gente, eu amava o pessoal do Cobra Kai lá nas primeiras temporadas Porque o Johnny era o reizinho do Cobra Kai, né? Ele tava comandando e assim Eu amo o Johnny Já já a gente fala um pouco mais sobre ele Mas depois que Chris entrou Depois que Terry entrou O povinho do Cobra Kai começou a ficar um porre E isso não mudou até então O povo do Cobra Kai tá um cu E no final da parte 1 A gente viu que a Tori tava tendo aquelas questões com a mãe dela A mãe dela acabou falecendo E eu fiquei muito chateado Porque, meu, os roteiristas odeiam ver a Tori feliz, né? Eles não perdem a oportunidade de fazer essa menina sofrer E aí eles mataram a mãe dela Fizeram ela ali meio que ser esnubada pelo Robby E, gente, eu fiquei com vontade de dar um socão na cara do Robby Porque no momento que a menina mais tava precisando Ele simplesmente tava sendo um namorado péssimo pra ela E aí acabou que a Tori se virou contra os Miyagi-Do E foi pro Cobra Kai Porque o Chris sempre apoiou ela Sempre tava ali pra ouvir ela Mas diferente da Tori de antigamente Que ia pro Cobra Kai e se tornava uma Kuzona Ou que realmente era uma adversária ali De todos ali do Miyagi-Do Aqui a gente percebe que a Tori tem o seu momento De olhar pra trás pras suas escolhas E perceber que, às vezes, ela erra Mas ela não precisa ser uma Kuzona Com as pessoas que já estavam do lado dela ainda Tanto que na parte 1 Ela e a Samanta Conseguiram criar aquela união Que eu até mesmo elogiei no meu vídeo da parte 1 Depois veja o meu vídeo, vocês não viram Mas foi uma das coisas que eu mais gostei da parte 1, sabe? Ver essa união das duas E é que essa união permanece viva Mesmo que elas estejam em lados diferentes A conversa que a Tori e a Sam tem Uma com a outra É algo que é muito importante pra história da série E é algo que ecoa muito nas duas personagens Então eu amei ver essa Tori diferente, sabe? Essa Tori mais amigável e menos marrenta Ela tentando mostrar o seu lado mais frágil pra Sam E também pra Devon Lee Que tava ali do lado dela E sempre apoiou ela Então, pra mim, isso foi muito importante Pra mim, isso foi uma parte muito legal da temporada Porque eu tinha ficado puto da vida na parte 1 Quando colocaram a Tori de novo Pra ser uma integrante do Cobra Kai Mas eu percebi nessa temporada Que ela viu que foi um erro ter ido pelo Cobra Kai Mas já era tarde, enfim E ela queria continuar lá E queria seguir ali o caminho dela Pra se tornar campeã E daí lutinha vai, lutinha vem Draminha vai, draminha vem A gente viu que você cai, tá, cai Tava botando fogo ali em todos os integrantes De todas as equipes Porque, meu Deus Aquele torneio tava diferente do esperado Eram regras novas Eram habilidades novas Que eles tinham que aprender Eles tinham que fazer uma coisa X ou Y Aquele dojo ali meio que suspenso Onde eles tinham que lutar E se algum caísse tava eliminado Foi tipo uma parte muito legal Porém, nesse meio tempo A gente percebeu Que a mãe do Miguel A Carmen Tava passando por alguns perrengues Por conta do bebê que tá na barriga dela, né? Que é dela com o Johnny E isso fez o Miguel e o Johnny Pegarem o avião E voltarem ali, né? De Barcelona Pra Califórnia Pra olharem ela E ver se tava tudo bem E eles ficaram muito preocupados com ela Mas no final das contas Não era nada tão grave, né? Ela conseguiu ali se tratar Será que nesse meio tempo A gente percebe Que o Miguel saiu da competição Pra fazer isso Então ele precisava de um substituto Que foi o Kenny E eu fiquei meio pensativa assim Meu O Miguel conseguiu resolver os B.O. dele A mãe dele tava bem E tipo, ele já tava literalmente voltando Ao mesmo tempo que o Kenny tava indo pra Barcelona E aí o Kenny foi introduzido na competição Mas o Miguel também voltou pra competição E eu fiquei Os números não bacam Eu não tô entendendo muito bem Eu fiquei um pouco perdido nesse meio tempo aí Pra ser sincero com vocês Parece que a série só queria realmente Introduzir o Kenny de novo Porque ele tinha ficado deixado de lado Lá na parte 1 no final Queriam colocar ele em Barcelona Pra lutar Mas na minha cabeça não fez muito sentido Isso que fizeram De tirar o Miguel Pra depois pôr o Kenny Pra depois voltar com o Miguel E assim, tirando isso A gente vê que também Teve alguns desenrolares Em torno do Kenny E olha Eu sempre tive um rancinho do Kenny E não vou mentir pra vocês Quem acompanha os meus vídeos Sabe disso Mas por incrível que pareça Nessa temporada Ele tá menos marrento Assim como a Tori E eu tô percebendo Que os roteiristas Tão tentando dar uma humanizada Nesses personagens Que eram meio chatos E tornar eles um pouco mais simpáticos Então o Kenny Que era realmente muito briguento Apazigou esse lado dentro dele Né? A princípio não Na verdade Porque o Anthony Foi até a casa dele Junto com a Amanda Pra tentar colocar ele de volta No torneio E ele não queria Porque Ah, rolou aquele rolê da caganeira E ele achava que tinha sido o Anthony Mas não foi o Anthony Foi a Devon Lee A Devon Lee até liga pra ele E fala Ó, foi eu que fiz isso Me desculpa Eu me sinto muito mal Blá, blá, blá E o Kenny se desculpa com o Anthony Então foi legal ver os dois ali Se reconciliando Depois de tanto Bune um com o outro E até mesmo Foi muito bom ver o Kenny Chegando em Barcelona E não Descontando sua raiva Em cima da Devon Lee Na verdade Ele entendeu O posicionamento dela E aceitou as desculpas Que ela tinha pra dar pra ele E pronto Encerrou o assunto aqui Vamos ser amigos Você fez merda Você se desculpou Pela merda que você fez Não vou ser briguente Então gostei disso É muito doido pensar Que os próprios adolescentes Parece que estão sendo Mais maduros Do que os adultos É muito doido isso E aliás Já que a gente tá falando da Devon Eu preciso dizer uma coisa Eu amo ela E eu adoro a relação Que ela tem com o Johnny Tipo assim O Johnny nasceu Pra ser pai de menina Porque ele trata a Devon Tão bem Que parece que eles são pai Filha Ele acolhendo ela No momento que ela precisava E ele conseguindo falar Algumas palavras Que conseguiram ajudar ela Em vez de serem palavras idiotas Foi tudo pra mim Eu adorei com essa temporada Os personagens conseguiram Ser muito mais empáticos E conseguiram evoluir E se tornarem personagens melhores E eu só queria elogiar o Johnny De novo Porque Gente Ele é um dos melhores personagens Dessa série Se não o melhor Na verdade pra mim Ele é top 1 De personagens bons Dessa série Aquele personagem que pode acontecer De tudo Que eu vou sempre estar do lado dele Sempre estar defendendo ele Sempre Tipo tentando dar um abraço nele Mesmo que eu não esteja lá Porque Ah o Johnny merece todo o amor do mundo Adoro ele Não sei se vocês notaram Mas no final da primeira parte O Daniel Aparentemente ganharia Muito mais destaque Nessa segunda Por conta do tal mistério Envolvendo ali O Sr. Miyagi Que eu até fiquei entretido Pra saber que mistério Era esse ali Envolvendo aquela morte No CK e TK Então queria muito saber O desenrolar disso E essa parte 2 Na minha visão Eles colocaram os clickbaits De que desenvolveria Um pouco desse mistério Mas não seguiram Muito adiante nisso Então ficou muito mais Pra parte 3 Na minha visão Só que o Daniel Ele é aquele personagem Que fica no chove E não mole Então uma hora Ele tava preso ali Dentro de uma gaiola De cachorro Outra hora ele tava achando Que o Cobra Kai Era responsável Por tudo aquilo Obviamente com tatuagens Gigantescas no braço Das pessoas Então tava na cara Que não era o Cobra Kai Porque se fosse Cobra Kai Eles iam deixar tomo na cara Assim Então todo esse enredo Do Daniel Foi uma coisa assim Que pra mim Uma encheção de linguiça Gosto muito dele Acho que Todo esse enredo Serviu Pra gente chegar ali Nos episódios finais Da parte 2 A gente tem a reviravolta De que o Silver Era o responsável Por o sequestro Do Daniel E o Silver Tava de volta no jogo E ele tava comandando ali Os Iron Dragons Que era a equipe Que ele pegou ali Pra ser o padrinho Tudo pra acabar Com o Cobra Kai E também o Miyagi-Do Porque ai Eu odeio eles Eles acabaram Com o meu código de honra Eles acabaram comigo Ai como eu tenho Um ranço Do Terry Silver Ele parece um adolescente Num corpo De um véio Porque gente É cada coisa Que sai da boca dele Que eu não acredito Que um véio Que tem um monte de dinheiro Tá falando Meu filho Vai viver Vai assistir uma série Na Netflix Vai produzir uma série Vai usar o dinheiro Que você tá fazendo Essas cagadas aí Tentando derrotar Cobra Kai E Miyagi-Do Pra sei lá Investir numa caridade Mas meu filho Ai sabe É uma briguinha Que pra mim Ai é foda Eu não aguento ver Os adultos dessa série Parecendo criança Parece que os adolescentes Aqui são mais maduros Que os próprios adultos É foda Se até a Sen Que era uma das mais Bobinhas aí Da série Conseguiu evoluir Nessa temporada Mesmo que ela esteja Meio monga Ainda assim Ela tá bem mais Destemida Quando ela precisa E ela consegue também Ter um equilíbrio bom Entre ser monguinha E também ser inteligente Ela conseguiu Meio que encontrar O seu rumo Porque que os adultos Às vezes não conseguem Até o Chosen Que eu achei que ia ser Um panguão aí Na história Porque a gente sabe Que ele foi ali né Pra Barcelona Pra encontrar ali A pegadinha dele E daí ele teve A desilusão amorosa Mas logo ele encontrou Uma forma de contornar Essa desilusão amorosa Que foi pegando A Mestra Kim ali E eu fiquei De onde saiu isso Meu senhor Tipo Foi uma das maiores Surpresas da temporada Não sei se foi pra você Mas pra mim foi Eu fiquei Tudo bem Tudo bem Sei lá Eu fiquei meio chocado Porque eu vi aquela cena Dele se pegando Sei lá Foi esquisito Mas o ponto é O Chosen Que poderia ser um panguão Não foi um panguão Ele foi interessante Pra história Mas Crazy E Silver Gente do céu Ainda assim Tem uns enredinhos Cobra Kai Que não me desse muito Envolvendo os adolescentes Como por exemplo Demitri Dançando com a Zara Eu fiquei Meu Deus Pra que sabe Pra que Como por exemplo Demitri Dançando ali E a namorada dele Vendo pela chamada de vídeo Que o Falcão tava fazendo E ele tava dançando Com uma pirigate E tipo assim Eu fico meio puto Com os roteiristas Por conta desses enredos Que gente É uma coisa tão infantil Uma coisa tão aleatória De acontecer Mas que eu entendo Que precisa acontecer Pra história andar Eu gosto muito do Demitri Adoro o Falcão Colocar esse enredinho dele Só pra eles brigarem Terem algo a fazer Na temporada Além de lutar Porque eles não tinham Enredo até então Então eles precisavam De algo Vai colocar esse enredinho besta Então na minha visão É algo besta Sabe Algo que os roteiristas Fazem da forma Mais besta possível Só pro enredo Não se estender demais E ao mesmo tempo Dar uma narrativa Pros personagens E se achar até esse ponto Do vídeo Coloca uma adaga Pra eu saber Que se achar até esse ponto Mas voltando ao enredo Central da temporada A gente viu que O Silver Tentou recrutar o Kenny Que tinha ido Pra Barcelona Pra substituir o Miguel Que tinha voltado Ali pra casa Pra ver a mãe dele Só que o Miguel Depois voltou E aí o Silver Falou Kenny Ninguém te dá atenção aí Venha para o meu dojo Ha 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 E aí o Kenny O que eu faço agora? Estou perdido E eu pensando Será que o Kenny Vai ser um traíra? Será que você vai ser Traíra de novo, Kenny? E aí o Kenny Realmente não foi um traíra E ele serviu pra algo Ele foi legal Com o próprio dojo Ali dele, né Que ele tava O Miyagi-Do Então eu bati palma pra ele Eu falei Kenny, parabéns Você lutou contra os brasileiros Eu deveria estar torcendo Pros brasileiros? Deveria Mas eu não estava Eu tava torcendo Pra você, Kenny Eu falei Muito bem, Kenny Foi a primeira vez Genuinamente Que eu realmente Estava do lado do Kenny Em algum enredo Dessa série Então Fiquei impressionado Até comigo mesmo E antes da gente Falar do final de temporada Que a gente já está Chegando próximo Eu só preciso conversar Sobre o Axel Que é do Iron Dragons E também sobre a Zara Que são ali Os dois novos Antagonistas da temporada Que ficam frente a frente Com os nossos heróis No caso do Miyagi-Do E até mesmo Do Cobra Kai Que não são heróis Mas enfim Eles estão ali no meio E esses dois personagens Do Iron Dragons Serve pra se tornarem Os vilões Da temporada Só que na minha visão Eles não acrescentaram Tanto quanto eles acharam Que eles estavam acrescentando Tipo o Axel Uma carinha bonita O corpo bonito Pra quê? Pra Sam ficar distraída Foi isso que eu senti E também pro Rob Ficar um pouquinho ali Intimidado Foi isso Ah, o que mais ele fez Na temporada Não sei Tinha uma cena de luta boa Com ele? Tinha sim Tinha Mas era uma coisa Meio tipo Blé, sabe? Então Eu não achei um personagem Forte Aquele personagem Dominante Aquele personagem Que você lembra Da presença dele Não É um personagem Bem blé Até o carinha chato Do Cobra Kai Lá O Japinha Que apareceu na parte 1 Tinha mais presença Do que esse cara Assim como a Zara Que aparecia Como uma digital influencer Lutadora E ela tava ali Pra meio que alfinetar Sam e Tori E eu ficava Ô minha filha Ah, isso chegou agora, sabe? Não tenho paciência Pra quem tá começando Vamos parar com essa palhaçada Então assim Foram dois personagens Que na minha visão Não acrescentaram tanto A Zara até serviu um pouco Também pra mexer Com a cabeça da Tori Porque ela ficou ali Com o Rob E a Tori viu E o Rob também foi meio Cusão de ter deixado Ela beijar ele Sendo que Ele tinha acabado De terminar com a Tori Ou terminar Ou dar um tempo Enfim Mas enfim Teve todo esse conflito Em torno desses personagens E na minha visão Não agregou TANTO Esses personagens Que chegaram agora E chegando ao final De temporada A gente viu que o Chris tava pronto Pra matar o Silver Ele tava até com aquela Adaga ali Pra apunhalar o Silver Mas ele não conseguiu Fazer isso na hora Que ele queria E ele começou a fazer Aquelas táticas dele Pra manipular Tori Pra lá ficar do lado dele E nesse meio tempo aí O Dojo do Sensei Ivanoff Foi retirado ali Da competição Porque quatro pessoas ali Do Dojo Usaram ali substâncias Pra melhorar o seu desempenho Então Eles estavam fora O Cobra Kai Entrou no lugar deles Todo mundo ficou feliz Menos o Miyagi-Do Mas enfim E depois o Ivanoff Surtou Atingiu ali O mestre de cerimônias Do Seikai Tai Kai Na cara E toda a equipe dele Começou uma luta Com todos os outros lutadores E virou uma bagunça Generalizada Nesse final de temporada Que eu fiquei Gente Não acaba Tipo tava na metade do episódio E tipo eles começaram a luta Ali eu falei Pra onde isso vai Onde isso vai acabar E tipo não acabava Era luta atrás de luta Era gente batendo em outra pessoa E aí todo mundo tava descontrolado E era crime atrás de crime Acontecendo Porque exatamente O que o Ivanoff fez É um crime né E também os alunos dele Terem entrado ali no torneio E batido nas outras pessoas É outro crime Então todo mundo tava cometendo Crime atrás de crime E eu amo como essa série Normaliza os crimes né Sei lá Achei muito esquisito Mas enfim É uma luta generalizada Que tava rolando E isso é típico de Cobra Kai Então não sei nem Porque eu me impressionei E obviamente no meio da luta Por ser Cobra Kai A gente sabe que ia ter Frases de efeito Dos personagens né Dos protagonistas E teve aquelas frases Que as pessoas olham assim Do lado e falam E tipo E eu fico Oh meu Deus Sempre uma frase de efeito Eu sempre dou uma risada Porque eu não aguento Daí a gente viu Chose e Kim trabalhando juntos Nessa luta Vimos Sam e Tori também A gente viu todos os personagens Que aparentemente seriam inimigos Se tornando aliados Só realmente os antagonistas Se tornando os cuzões Que eles são Principalmente Zara e Axel Que são ali do Iron Dragon Que são os antagonistas da temporada Então eles estavam do lado do mal E até o Chris e o Silver Nesse final Tavam lutando um com o outro O Chris tentou usar a adaguinha dele Pra eliminar o Silver ali De uma vez por todas Mas ele perdeu a adaga Depois a gente descobre Onde estava essa adaga E eles começaram a lutar E eu fiquei só pensando novamente Meu Deus Como esses adultos Esses dois véios Que geriatra Que deviam estar na casa de repouso Estão lutando Gente Ai me dá uma gastura Ver esses véios lutar Porque Ai gente Vai tomar um cafezinho Sei lá Vai num bar jogar Uma sinuca Tem mais o que fazer né Ficar lutando por honra Que porra de honra Você já tem uns 70 anos meus filhos Vai viver Vai viver Vocês estão no fim da vida já Então assim Me dá gastura ver isso Mas eu tenho que fingir que eu gosto Eu tenho que fingir Ai que incrível Mas eu não consigo fingir Eu falo a verdade mesmo Não tem essa de fingir não A única personagem sensata Dessa série Que eu até senti falta De ter mais presença de tela É a Amanda Que tava lá do outro lado do mundo E ela ainda falou Nossa Isso continua acontecendo Mas a Amanda na minha visão É a única adulta da série A única que pensa A única que não age por impulso Igual o resto dos 300 personagens aí Eu amo a Amanda Eu sempre falo isso em todos os vídeos E é bom sempre repetir Adoro Ai chegamos no final da temporada E a gente vê o Kion Aquele antagonista do Cobra Kai Que é aquele japonêsinho lá Que gosta de ser o marrentinho Gosta de Ah Eu sou o bonzudo E tipo Ele era um bosta Sinceramente Ah mas eu gosto dele Foda-se Ele era um bosta Ele pegou a daga Pra atingir o Axel Que tava lutando ali com ele Ele ia fazer merda Ia E acabou que a merda aconteceu com ele Porque ele caiu em cima da daga Bem no peito dele a daga E foi de arrasta E eu Senti falta Não Fiquei Hum Que pena Vida que segue Eu simplesmente jogaria o corpo dele pro lado E falaria Tá Tá China Limpa aí Quem mandou ser marrento Quem mandou pegar a daga Ia fazer coisa pior Daí quando a gente chega nesse final A gente percebe que a próxima parte Vai trazer uma grande consequência Em torno disso Até porque uma morte aconteceu né Tava só esperando chegar uma morte Porque depois de tudo que já tinha rolado nessa série Acho que o que faltava realmente Era alguém morrer E agora que o Kion morreu As coisas podem escalar pra um outro patamar Até porque a gente viu que não tem muitas cenas né Da próxima parte A Netflix não divulgou muito isso E na primeira parte eles divulgaram mais coisas né Que viriam pra segunda E nessa terceira parte eles não divulgaram Então eu fiquei meio curioso Assim o que vai acontecer em relação a essa morte Será que a polícia vai entrar no caso E vai interromper o Seikai Teikai? Até porque o Seikai Teikai é o que todos os personagens estavam lutando né Durante toda a série pra chegar nesse ponto E agora que eles chegaram Será que vai ser impedido o torneio por conta de uma morte? Eu espero que sim Porque sinceramente acho que uma morte é algo bem pesado A polícia teria que investigar Mas enfim a morte também não foi causada por ninguém Ele caiu em cima da faca e morreu acidentalmente Porém é aquela coisa né Vamos ver os desdobramentos disso na próxima parte Quero ver se alguém vai ser incriminado por isso né O Axel ou não E se não for incriminado o Rob vai lutar com o Axel E a gente também vai ver provavelmente a Tori lutando com a Zara E todo esse rolê aí em torno desses personagens vai se finalizar com um só Dojo sendo vencedor E quem será? Eu espero que não seja Magno Mesmo que eu goste bastante deles eu acho que seria tão clichê se fosse O que vocês acham? O que vocês acham que pode acontecer na parte 3? Eu gostaria que os personagens tivessem um final feliz E seguissem seus sonhos Então eu gostaria de vir Miguel indo pra faculdade Rob também conseguindo ela encontrar o rumo Conseguindo superar a morte da mãe E também encontrando apoio na família do Daniel Que sempre acolheu ela principalmente a Amanda Então eu tenho expectativas pro que os personagens podem fazer Na parte 3 e pra acabar a história deles Porque a série se encerra na parte 3 Mas eu não tenho muito em mente o que pode acontecer em torno desse torneio Eu acho que os personagens tem que sair felizes Eu quero um final feliz pra todos eles Porque eu amei acompanhar a jornada de todos Porém ganhar o torneio, o Miyagi-Do Porém colocar o Miyagi-Do pra ganhar o torneio ia ser tão clichê Tipo a gente achou tudo isso pra chegar na final e tipo Ah, e os protagonistas ganharam Não sei, eu queria um final igual do Camp Rock 2 Meu Deus, a minha referência Onde o Camp Rock não ganha a competição Mas depois as coisas se dão bem Porque mesmo o Camp Star ganhando O Camp Rock é o lugar onde todo mundo queria estar Então poderiam trazer realmente o Miyagi-Do pra ser o dojo Onde as pessoas gostariam de pertencer ali E eu vejo muito isso acontecendo no final da série Eu sei que tem vazamentos aí em torno dessa parte 3 Ou da parte 2, enfim, não sei muito bem Eu sei que alguém me mandou no Instagram Mas eu não fui atrás, tá? Porém, não me contem o que acontece Mesmo se vocês souberem Tipo, coloca teorias Eu gosto de teorias Então coloca teorias nos comentários Mas é muito isso que eu espero pra uma parte 3, sabe? Os personagens podem ter um final feliz Mas não necessariamente o Miyagi-Do precisava Ganhar o SKTK pra isso acontecer, né? Pra esse final feliz dos personagens Era isso que eu tinha pra falar até então E agora vamos falar sobre a parte 3 em si Que ainda não tem data de lançamento confirmada Mas muito provavelmente estreia no dia 13 de fevereiro de 2025 E ela vai encerrar a história da série E também a gente vai ter em maio No caso, no dia 29 A estreia de Karate Kid Legends Que vai ser o novo filme da franquia Karate Kid Que basicamente vai continuar a história aí De algum ponto Que eu não sei muito bem Porque não falaram muito de cronologia Mas O Ralph Matthew, que interpreta o Daniel Vai estar aí no filme Assim como também o Jack Chan Que interpretou ali o personagem principal Naquele reboot de Karate Kid Com o Jaden Smith, né? O filho do Will Smith E assim, a gente não sabe até então Se o filme vai estar conectado à série da Netflix Espero que esteja Pra continuar essa cronologia, né? Mas se não tiver também Eu espero que eles pelo menos expliquem o motivo E claro, né gente? Eu quero muito ver na próxima parte O Steven e o Chris se fudendo gostoso Eu acho que a Kim nem merece fuder tanto Porque eu percebi que ela deu até uma mudadinha Com o Chosen ao lado dela Mas Silver merece tomar no cu E o Chris também Eu quero muito saber o que vai acontecer Com o enredo desses dois Porque aquela lutinha deles Meu Deus Foi desgastante pra mim Dois velhotes lutando Ah, vocês acham que vai acontecer? E é isso que eu tinha pra falar, gente Eu acho que Cobra Kai Nessa parte 2 entregou o que tinha que entregar Me entreteve Gostei das lutas Gostei aí do desfecho das partes 2 Curti bastante o desenrolar Da história dos personagens Porque teve drama Teve ação Teve tudo que eu gostaria de ter Numa temporada de Cobra Kai Então foi muito gratificante assistir E no geral é isso que eu tinha pra falar pra vocês E se você achou até esse ponto do vídeo Coloca uma adaga Pra eu saber que você achou até esse ponto Me conta aí o que vocês acharam Dessa parte 2 O que vocês esperam Pra parte 3 que vai ser o final Deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui Pra os próximos conteúdos de história de filmes Um beijo Até o próximo vídeo E tchau